Galera, eu tô aqui no meu computador, né, mano, e eu tô gravando o começo desse vídeo, vocês podem ver que tem muitos trechos. E, cara, detalhe, eu comecei esse vídeo, mano, dia 6 de maio de 2022. E a gente simplesmente, né, tá quase terminando esse vídeo dia 16 de setembro, véi. Então, por isso que antes da atualização eu comecei o vídeo e tal, mas fiquem com o vídeo. Então, gente, começa aqui um vídeo, velho, que vai tá demorando 24 horas. Então, eu não faço a mínima ideia de quando eu vou tá terminando isso daqui, porque eu não sei se eu vou pegar tudo no time certinho. Mas, resumindo, hoje a gente vai tá vendo aí o resultado de 12 frutas, né, Subjones, que vai dar? 12 frutas, mano, porque de duas em duas horas eu vou tá vindo aqui nesse NPC e vou estar pegando a random fruit. Mas o que que aconteceu aqui, meu personagem deu pirueta, mano. Eu não entendi, foi nada do nada, meu personagem, coiça, já aconteceu isso contigo alguma vez, véi? Mano, o que que aconteceu agora, velho? Tá ponto com, véi. Nossa, do nada, mano, o personagem bugou aqui, mas beleza, gente. Começamos bem esse vídeo, né? Mas, ó, basicamente, se eu falhar em alguma hora, assim, de pegar de duas em duas horas certinho, eu vou tá compensando em algum outro momento, por isso eu não sei se, tipo, eu vou tá terminando esse vídeo hoje mesmo. Mas bora lá, cara. A gente tem que ver 12 frutas nesse vídeo. Então, a gente vai aqui pra primeira. O que que você acha que vai vir, Subjones? Mano, eu acho que vai começar muito bem, já vai vir uma Dragon. Mas, ô, Plik, agora que eu parei pra pensar, velho, não compensa você começar aqui esse vídeo, porque senão você vai perder basicamente todas as frutas que você pegar, compensa você ir pro segundo mundo primeiro. Eu vou ruxar, cara, eu vou pegar só a primeira agora. Ah, entendi, então dá. Então, mas se virar uma boa aí, ferrou, né? É, então, tomara que não venha, né? Que não gaste agora. Vamos lá, mano. Qual a Dragon Vina? Uma Buda. Ah, mas eu tenho ela de Robux. Ah, é toda suave. Mas ela vale bem, hein, mano? É sério? Quanto que ela vale? Tipo, um milhão? Não, ela vale um pouco mais. É porque, assim, no segundo mundo... Dá pra estocar, né, as frutas. Sim, dá pra estocar e tem outra coisa. Quando você chega num level certo, um certo level, eu não lembro qual que é o level agora, eu acho que é mil. Você tem que entregar uma fruta que vale mais de um milhão. Pra eliminar o boss, né? Isso, pra eliminar o doflamínio. Tô ligado, tô ligado. Ah, mas tudo bem, galera. Já testamos a nossa sorte aqui. Tomara que no segundo mundo venha a fruta boa também. Então, depois a gente volta. Vou ter que ruxar uns níveis. Manos, então, vou gerar mais uma Randall Fruit aqui. Só que não peguei ainda o segundo mundo. Tô nível 663, falta bem pouco. Então, a próxima garantido, já que a gente vai conseguir armazenar, pelo menos, né? Então, tomara que a gente não gaste nossa forte agora. E, ok, mano. Veio uma Light, cara. Uma fruta muito boa. Infelizmente, eu não vou conseguir armazenar ela. A gente teve até que bastante sorte. Mas fazer o quê, né, velho? Deixa eu começar a upar logo aqui. Pra gente conseguir guardar as próximas frutas. Ok, gente. Então, agora a gente vai pra nossa terceira fruta. E agora, né, a gente tá no segundo mundo. O que significa, Subjonson? É, a gente pode guardar as frutas. Tá, Subjonson, vamos lá. Você acha que vai vir uma fruta boa, né? Mano, eu acho que vai vir uma Dragon. Vai. Nossa, mas aí... Confia, confia. Quer mais alguma coisa? Confia, confia. Eu fiz a dança. Confiando. Ô, veio uma boa Spring. Spring? De qualquer forma, eu vou guardar aqui, beleza? É, guarda, guarda, guarda. Eu vou 60 mil. Meu Deus do céu. Sabe qual que eu confundi? Por um momento, eu li... String, tá ligado? Ah, sim. Então, se fosse String, já era... Nossa, é, mano. Porque ela é mó cara, não é? É, 1 milhão e 500. Nossa, eu precisava de uma Stringzinha. Mas é isso, gente. Nos vemos na próxima fruta aí. Bom, gente, então vamos lá, velho, pra mais um Spin, né? Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui nas frutas aleatórias. Então, vamos falar... Alright. Nananana, nananana, 107 mil. Beleza. Por favor, vem uma fruta boa, mano. Me vê uma Dragon aí, então. Tem como? E revive Fruit. Galera, eu não sei nem quanto que vale isso daqui, mano. Vamos ver, ó. Custa 550 mil, beleza, né? Vou guardar aqui. Daqui um tempo, tamo de volta. Bom, manos, então vamos aqui pra mais uma vez, né? Na fruta aleatória. Primeiramente, deixa eu ver aqui a lojinha, velho. Como é que tá? Se tem alguma coisa que nos interessa. Pelo jeito, não, né? Tudo tá sem estoque. Beleza, viu? NPC, valeu. Ajudou nada, né? Mas vamos lá, velho. Array. Randalfruit. E... Veio Spike. Nossa, que maravilha. Adorando fazer esse vídeo, galera. Só fruta boa. Se eu estivesse no primeiro mundo lá, ia tá vindo o Dragon. Ia tá vindo o Light. Aí, agora que eu posso guardar, né? Chegar aqui e guardar tudo bonitinho. Pra usar depois. O que que vem? Vem isso aí, ó, galera. Vem Spike. Spring. Revive. Ah, eu vou falar nada pra esse jogo, não. Mano, sério. Simplesmente, eu comecei esse vídeo em maio, galera. Depois eu vou mostrar pra vocês. Porque eu tenho como provar isso. Eu nem sei o que que eu tô fazendo aqui. Ah, na verdade eu tô com essa bomba. Porque eu participei de um vídeo do Breno, tá ligado? E aí a gente tinha que usar a bomba pra tentar escapar de uma ilha. Já faz muito tempo que ele postou esse vídeo também, velho. Mas eu não vou desistir desse vídeo não, tá, cara? Eu vou continuar ele. E o pior é que eu não faço a mínima ideia de quantas frutas eu vou girar nesse vídeo, velho. Deixa eu ver, inclusive, quais frutas estão no Shopping agora. E beleza. Beleza. Temos aqui de boa light. E só ela mesmo, pelo jeito, né? Eu podia até comprar uma light pra não ficar com essa bomba aqui. Na real, é só eu equipar a Buda, né, velho? Então, deixa eu vir aqui e equipar a Buda. Que eu tenho ela por Robux, ó. Confirme. Beleza, já foi. E, mano, bora pegar a Random Fruit então, né, velho? Só bora aqui. Random Fruit. Buy e... Quilo, mano. Ah, velho. Eu não queria essa não, mano. Na moral, não vai vir uma boa, será, velho? Não é possível. Não, cara, alguma boa tem que... Eu tô até no baú errado, não sei nem mais jogar esse jogo. Bom, vou guardar aqui, né? Não tenho aquilo mesmo. Então, vou deixar ela por aí mesmo, né? Bem de boa. E é isso, cara. Daqui duas horas ou daqui outro mês, eu volto esse vídeo. Eu não faço a mínima ideia. Eu vou mostrar pra vocês isso no final. Eu simplesmente comecei esse vídeo em maio, galera. Olha quantas vezes que fazem, velho. Mas tá, gente. Até a próxima fruta. E aí, galera, depois do update do Blocks, eu tô fazendo esse vídeo. No final, quando for pegar a última fruta, eu ainda vou mostrar pra vocês a data que eu comecei isso aqui, velho. Então, bora lá. Vou comprar aqui o Random Fruit. Buy e veio a Sandy. Inclusive, mudaram os visuais das frutas, né? E, tipo assim, tá bem mais bonito. Eu nem sei como guarda agora, cara. Será que eu tenho que... Como é que eu faço pra guardar isso daqui, mano? Porque agora tá desse jeito no baú, então eu não faço a mínima ideia. Ah, eu acho que é assim, na real, né? Aí eu coloco ali. Aí deixa eu ver se tá aqui agora. Não, ué. Bom, enfim. Vou descobrir e depois eu volto. Bom, galera. Vamos lá, então. Comprar mais uma frutinha aqui. All right. Random Fruit. Buy. E Smoke, velho. Nossa, cara. Não sei não, velho. Eu não sei se eu vou conseguir uma fruta muito rara aqui não hoje, viu? Mas deixa eu guardar ela aqui. Então, a raridade da Smoke é comum, né, velho? É Smoke. Mas beleza, cara. Até a próxima fruta. Bom, gente. Estou aqui com o Breno pra ele me dar sorte. Breno, o que que vai vir agora? Cara, vai ser uma mochi. Nossa, tomara, mano. Por favor, que seja uma mochi. E... Fênix! Caraca, eu não senti mesmo. Nossa! Nossa, gente, mano. Ô, foi a melhor. Cara, eu já abri umas oito, nove frutas. E essa aqui foi a melhor. Real. Breno, eu vou chamar pra todas, Breno. Ah, não, ferrou. Nossa, velho. Não, não. Na moral, mano. Era a mesma coisa no Anime Fighters quando eu quero fazer bloco de passivo, mano. Ah, exatamente. Nossa, porque era... Nossa, mas foi a minha melhor fruta até agora. Valeu, Breno. Muito obrigado pela sorte, viu? Nada, mano. Bom, galera, bora aqui de novo já, né? Blocks Fruit Dealer. Por favor, que me dê sorte. Ô, não é aqui não, velho. Mano, olha como eu tô sendo burro, velho. Ó, Rando Fruit, bye. E veio a Ruber. Nossa, de novo, mano. Pior que eu não posso nem guardar, porque eu só posso ter um, né? Acho que vale a pena, galera, a gente comprar pelo menos um aqui já. Eu vou, inclusive, já guardar essa. E, ó, vou guardar essa fruta, porque eu tenho novos planos aí, novos horizontes pra explorar. Que vai ser o mundo das trocas, né? Então, a gente tem que conseguir bastante fruta aqui. Galera, ninguém pode saber que eu tô nesse final de vídeo aqui, né? Eles acham que eu mutei pra fazer o início de vídeo. Ai, cara, velho. Como é que finaliza o vídeo, cara? Ah, não. Ele tem algum instinto pra saber, mano. Eu não vou conseguir. Virar uma Rando Fruit. Ah, é ruim. Ah, é ruim essa fruta aqui. Eu vou guardar, mano. Eu vou guardar isso aqui, velho. Calma aí, deixa eu guardar. Vou colocar aqui, ó. É... Ué, eu sou ruim, né? Não, eu não quero falar com NPC, não, velho. Aí, ó. Vou guardar, hein, galera. Eu guardei. E bora pra outra fruta depois, viu? Ai, ai, né? Vamos vir aqui, né? Fruta Random. Beleza. Rando Fruit. E Spin. Oh, maravilha. É, galera. Estamos aqui de novo. E veio aquilo, né? Beleza. Eu já vou cortar esse take já, porque... É, galera, por favor, que eu tenha sorte e compra... Ice. Beleza. Ice é legal, mano. Eu gosto de Ice, velho. Store. Beleza. Pronto. Bom, galera. Bora pegar, então, a última fruta desse vídeo, velho. E... É, boa. NPC certinho, né? Vamos lá. Agora sim, mano. Pegar a última fruta desse vídeo. E veio a Sandy, né? No caso, a fruta da areia aí. E... É, bom. Nem dá pra mim guardar ela, né? Que a gente tá com dois de espaço já. E, véi, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um vídeo que, mano, realmente teve várias mudanças na minha conta ao decorrer desse vídeo. Porque, como eu falei pra vocês, eu comecei esse vídeo há meses atrás, galera. É literalmente isso, mano. Comecei esse vídeo há meses atrás e tô terminando ele agora pra postar pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. O resultado não foi dos melhores, né? A gente não teve, tipo... A nossa melhor fruta foi uma fênix. Então, não foi o melhor dos resultados. Mas, pelo menos, a gente pegou uma fênix aí, né? E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido. Lembrando que são vídeos todos os dias aí no canal. Então, se quiser, se inscrever pra não perder nenhum. Tamo junto demais. Forte abraço pra todos vocês. E tchau!